O Ministério Público de Goiás vai recorrer da decisão assim que for notificado. Ainda não houve a cientificação formal do Ministério Público. A partir desse momento, nós temos o prazo estabelecido em lei para recorrermos dessa decisão. Além da conduta do padre Robson à frente das associações Filhos do Pai Eterno, a investigação apura irregularidades em 12 empresas que faziam negócios com as AFIPs, o padre e outros envolvidos. Além do que foi feito com o dinheiro de doações recebidas para a construção da nova Basílica em Trindade. É preciso que se diga em primeira mão que não é o fato de ser uma associação privada que retira o caráter social e a necessidade que o Ministério Público tem, pela legislação e pela própria Constituição, de acompanhar. Porque as instituições, especialmente o Ministério Público e a sociedade, não podem conviver com instituições que estão preparadas, criadas e atuam contra os interesses da sociedade. O Ministério Público trabalha no caso há três anos. O processo não foi arquivado, mas sim trancado. E com isso, fica proibido continuar as investigações. Arquivado é o Ministério Público manifesta que não tem crime, pede o arquivamento. Trancar é proibir a investigação, é obstar a investigação. O Ministério Público não pode investigar isso. Isso se chama trancamento. Não é a absolução, porque não teve processo, não teve sequer processo. Então a palavra certa é trancamento. O Ministério Público, o Estado, a sociedade foi impedida, houve uma proibição de permanecer nessa investigação. A decisão diz que não cabe ao Ministério Público investigar onde foi parar o dinheiro das doações. Mas os promotores entendem que o crime praticado foi contra o patrimônio, já que a associação foi quem perdeu. E por isso, cabe investigação. Não é permitido subtrair, retirar, desfalcar, saquear, roubar dinheiro de associações nenhuma. Os crimes contra o patrimônio ainda são de ação penal pública incondicionada. Os promotores ainda querem que as investigações sobre as empresas que estão em nome de laranjas também continuem. Interessantíssimo notar aqui, gente, que essas empresas que estão em nome de laranjas, a nova administração da FIP, querendo buscar esse patrimônio para integrar a FIP, o laranja chega e fala, não, agora essa empresa é minha, eu não vou devolver para a FIP, não. Foram transferidos para essas empresas laranjas 34 milhões, mas todos os dias a gente descobre uma empresa nova. A decisão também trancou a investigação sobre a manipulação de dados do sistema da Polícia Civil. É o Ministério Público fazendo uma investigação criminal sobre a conduta de agentes da Polícia Civil, que por alguma razão tiveram contato com a FIP, podem ter também estorquido ou pátio. A defesa afirma que nunca houve irregularidades na administração de Padre Robson e que as decisões eram divididas entre os 10 membros da diretoria das AFIPs. Diz também que o Tribunal de Justiça compreendeu que o dinheiro usado pela associação não era público e que é o Conselho quem gere e fiscaliza o que acontece nas associações. Diz também que o Tribunal de Justiça compreendeu que o dinheiro usado pela associação não era público. Diz também que o Tribunal de Justiça compreendeu que o dinheiro usado pela associação não era público.